Oi gente, vamos ter mais um vídeo no meu canal hoje. Pra quem não me conhece, meu nome é Juliana Gomes e pra vocês que não estão aqui no meu canal e vieram aqui ver esse vídeo, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito legal, que eu tô muito super mega feliz, a pedra da minha cozinha chegou, chegou ontem, eles instalaram a pedra ontem, então eu quero mostrar pra vocês que eu tô super empolgada pra mostrar pra vocês e eu acho que ficou bem bacana, então a minha pedra ainda vai estar com as escoras, porque ela ainda tá um pouco molhada, não pode tirar as escoras ainda, e vou estar mostrando pra vocês, gente, qual que é a minha pedra e tudo mais, tá bom? Vamos lá? Vou mostrar pra vocês, a pedra da minha cozinha é essa pedra branca. Oi gente, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês sobre essa bancada é porque eu sempre quis muito uma pedra branca, era o meu sonho de princesa ter uma bancada branca na minha cozinha, mas eu sempre tive muito medo que a pedra manchasse. Então a minha arquiteta veio com essa proposta, é uma super proposta afinal de contas, uma ideia que eu adorei, que eu gostei muito. Ela me apresentou essa pedra aqui, maravilhosa, que é a Super Nano, olha só pra vocês verem, branca, branquinha, maravilhosa. Essa pedra, ela é uma pedra artificial, ou seja, ela não mancha muito por causa disso. Ela não é uma pedra que ela é extraída da rocha e cortada e depois polida, não, essa daqui ela é fabricada mesmo, eles usam bastante vidro nela. Ela tem uma absorção muito pequena e então ela não mancha fácil. Essa pedra aqui, ela é a Super Nano, na verdade ela é a evolução da Nanoglass e ela ficou bem mais resistente a risco, absorção, calor e a manchas. Ela é a evolução da outra pedra, então ela ficou muito melhor do que a outra. Gente, mostrando pra vocês aqui, ó, essa parte aqui onde que tá arriscado, é onde o rapaz vai vir, é o corte do fogão que ele vai fazer. E esse lado aqui, ó, ele ainda vai fazer mais um buraco, tipo esse daqui, que é onde que vai colocar o sabão líquido. E olha a pia, como ficou bem grande, bem bonita, ficou bem bacana. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que foi instalado. Ele colocou esses ferros ali no cantinho e aqui, ó, ele chumbou na parede pra poder estar segurando. Ele chumbou vários desses daqui, ó, e mesmo chumbando, ele ainda colocou lá atrás, ó, esses ferros pregados na parede com um parafuso. Ele chumbou até lá na frente. E aqui, ó, vem com o pé. Aí, depois que ele terminou de chumbar, ele veio e colocou esses canos aqui, ó, e que é o suporte pra segurar. Ele falou com a gente que só pode tirar esse suporte daqui três dias. Aí ele vai vir aqui pra tirar. E assim que ficou a minha cuba da pia, aqui. É onde que ele vai vir, que ele vai furar, pra poder colocar o fogão. Um detalhe que eu adorei foi essas tomadas aqui, ó. E o desligador, que são dourados. Ficou tão bonito, gostei muito. E outra coisa também que eu quero mostrar pra vocês é sobre essas quinas aqui, ó. São só aquela fita. É só tirar. E quando ele vier pra poder estar cortando o fogão, ele também vai fazer o acabamento da pedra, ó. Que eles passaram a cola pra colar. E quando o rapaz vier, ele faz o acabamento. Eu gostei muito. Ficou muito bonito. Ficou muito lindo. Gostei muito mesmo. Olha só pra vocês verem como que ficou perfeito. Ficou bem perfeito. Vou arredar um pouco pra trás pra vocês terem uma noção. A pedra branca, ela valoriza o espaço. Ela deixou tudo bonito. Achei que ficou muito chique. Deu uma cara de... De... De clean. Ficou bem bacana mesmo. Gostei demais da conta. E... O bom é que ela não mancha tão fácil. É claro, né, gente? A gente tem que ter um cuidado. Igual a gente tem que ter um cuidado com tudo. Mas... Ela não mancha tão fácil. Igual se fosse qualquer outra pedra branca mais porosa. E... Um detalhe que eu adorei que a arquiteto fez foi não ter colocado roda branca. Olha só pra vocês. Esse fica muito delicado. Muito bonito. Fica muito bonito mesmo. Então, gente. Olha só. Essa parte aqui ficou bem grandinha. Dá pra colocar aqui um escorredor de vasilha. Alguma coisa se eu quiser colocar. Ainda tem essa parte aqui, ó. Se eu quiser cortar alguma coisa mais molhada, dá pra cortar aqui. E essa parte aqui entre o fogão e a área molhada. Ficou ótimo o tamanho. Que qualquer coisa se eu quiser colocar aqui em cima. Um óleo na hora que eu estiver precisando dele. Pra colocar ali em cima. Ficou ótimo. Essa parte aqui. Ficou essa parte que vai fazer uma interação com a cozinha. Aonde a gente vai poder tomar café e essas coisas assim. Que não vai precisar de ter uma mesa aqui na cozinha. E... Ficou ótimo. Então... O que eu quero falar com vocês é que essa pedra é muito boa. Que eu gostei demais da conta. E ficou lindo também. E sobre valores. Eu vou fazer um vídeo pra vocês depois. Mostrando o valor de tudo que eu gastei na minha cozinha. E também os valores dos armários que vão chegar. Então eu vou fazer um outro vídeo pra vocês. Mostrando todos os valores. E a medida da pedra também. Se alguém quiser saber sobre a medida da pedra. É só me perguntar. Que eu respondo pra vocês aqui, tá bom? E... Pra vocês que gostaram do meu vídeo. Compartilha bastante. Deixa bastante like. E se inscreva no meu canal. Que eu tenho bastante coisa nova pra vocês vindo aí, tá bom? Tchau. 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 Tchau.